Olá, eu sou o Marcos Calil e esse é o programa momentoastronômico.com.br Seu guia de observação do céu noturno para a sua cidade. Nesse vídeo, nós iremos falar como observar as fases de Vênus. Porém, vale a pena ressaltar que Vênus, você pode sim ver a olho nu no céu com ou sem poluição luminosa. É um brilho prata muito forte despontando aí no céu durante o mês de fevereiro de 2017. Mas as fases de Vênus só poderão ser observadas com o auxílio de um telescópio. Pode ser um telescópio simples, não precisa ser um telescópio top de linha. Qualquer telescópio simples, você vai ver o planeta Vênus em fase. Muito bem, mas o que eu estou falando? Eu estou falando de um aspecto muito interessante para a gente poder ver esse planeta. Que ele é o quê? É a parte dele em fase. Você vai ver como se fosse uma fase de uma lua. Veja aqui, veja que você vai ver com o telescópio ele em fase assim, dessa maneira. No caso do dia 1º de fevereiro, você vai ver ele com 39% do seu disco iluminado. É muito bonito de ver isso, tá bom? E aí, o que vai acontecer com o avançar dos dias? Eu vou colocar aqui mais ou menos dia 14 de fevereiro, para a gente ver especificamente a fase de Vênus. Não o movimento aparente dele, isso está no outro vídeo, mas sim a fase do planeta Vênus. Lembra que no dia 1º ele estava com 39% do seu disco iluminado. No dia 14, ele está com 29% do seu disco iluminado. Se você tiver uma câmera fotográfica, por exemplo, vale a pena registrar isso, porque você vai ver essa mudança de fase do planeta Vênus. Ah, eu não tenho uma câmera para poder acoplar no meu telescópio. Ah, então vale a pena fazer o quê? Vale você desenhar. De repente, pegar um papel quadriculado, por que não? E os desenhos das fases do planeta Vênus, tá bom? E aí, em 28 do 2, você vai ter 16, 17% do disco iluminado desse belíssimo planeta. Veja que aspecto visual muito bonito de ser contemplado no final do mês de fevereiro, utilizando um simples telescópio, tá bom? Então, vale a pena ver esse planeta por um telescópio para ver suas fases, tá ok? Bom, eu sou o Marcos Calil, e essas foram as informações sobre como observar as fases do planeta Vênus. Bons céus para todos nós, e até um próximo programa.